Tô indo pro show do The Fala, eu e uma rapaziada que eu amo, tá frio pra caramba. Eu te sequestrei, né, velho? É, na verdade eu fui sequestrado por duas puta gata, a gente não pode falar palavrão em documentário nenhum. Aí, moleque, agradecimento aí por cuidar aí do carro da galera, valeu! Muito obrigado. Saudações tricolores. Saudações tricolores. E ela vai cantar uma música, não, agora eu vou operar a câmera e ela vai tocar a gaita, o hino do Grêmio. Não dá tempo, velho, tem que fazer a entrevista pro The Fala. Então eu tô indo pro The Fala. Já é. Oi, já tô dentro do carro. Cara, tu é mais rápido que o Giraio, velho. Tá vendo? Olha só a situação. Tô indo correndo, correria, depois de várias maneras. Nossa, eu tô com a melhor repórter que tem aqui. Aí, enquanto ela tentou te explicar como é que grava, a gente já entrou. Não, se eu fosse a melhor repórter, eu tinha cinegrafista, fotógrafo, acabou, mente. Tá, mas tudo bem, então, assim, ó, a gente faz a matéria com o que tem. Tá, é o que tem pra hoje. Ô, vem cá, como é que eu te monto isso aqui? Ai, meu filho. Ai, valeu. Não tem luz, cara. Tá, vamos botar isso aqui do outro lado, já é. Não, 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 fecha ela. Calma aí, amiga, checa ela. Deixa ela, olha. É muito louca. Os caras acham que eu sou muito louco, só que o meu carro anda lotado de coisa, né? Afinal, pra quem não sabe, eu não tenho mais casa, eu morro dentro do carro. É ele que vai. Aí, filhote. Vai, mano, minha. Não, vai quebrando a cadeira inteira, filma aí. Não, não vai quebrar a sua cadeira, relaxa. Aqui vai esfinhar todo o teu carro. Não. Achei meu anunciação pro programa, cara, a lanterna que tá dentro do carro. Filhote, sem palavras pra cuidar aí da gente. Só mais um. Vamos lá. Obrigado, irmão. Valeu, meus. Tá bom. Saudades. Se eu tivesse... Oh, tá te se despedindo de mim. Acho que eu vou pra onde? Eu não tenho mais não aqui. Legal. Vambora então, galera. Dê fala daqui a pouquinho com vocês. ända. Dê fala daqui a pouquinho com vocês. E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 Pra finalizar então Tá, agora que já mandou Agora vai mandar pra finalizar aqui Vem cá, chega mais Manda aí pra finalizar Aí rapaz, pega no meu Brincadeira, cara Depende Não, depende do diretor, né Que autoriza Ah, foi fazer matéria com o Toninho Vai rolar mais pi do que não sei o que Ó, a classe, cara Somos uma pessoa de porte Pra finalizar então Deixa esse recado aí pra galera Todo o Brasil que acompanha vocês Que eu sei que não é pouca gente não É muita gente Que a gente falou que ia entrevistar o Defala Pessoal de Fortaleza, Recife Natal, eu acho muito legal isso Vocês tem que tocar no Acre, tá? A galera reclamou que vocês não tocaram no Acre Ah, que legal Quero ir, quero ir pra Acre Eles esqueceram do Acre Nunca, jamais Marcelo Bimbi, ó Somos todos índios O Branco Pascoal lá no Acre Ele manda cortar as pernas, os braços Tudo com a mão de perna Tipo o Fucking Born to Death Que manda cortar a cabeça As pernas, os braços A letra da música é fala sobre isso Então vamos finalizar então Com um solinho aí Solinho Vai, Castor Não, cara A gente começou o show E vamos se ver no show aí, galera Vai todo mundo lá A gente vai falar com todo mundo Entra no camarim Pode beber com a gente Vamos lá E o seguinte A gente tá agora fazendo a tour E a gente seriamente quer tocar no Brasil inteiro E a gente tá mais ou menos quase fechando no Belém do Pará E aí a gente vai pro Acre E aí a gente vai pra todos os lugares Fortal, Caralho A4 A gente quer tocar no Brasil inteiro Porque não adianta ficar nessa punheta de internet A gente quer tá pessoalmente Ver as pessoas de perto Participando dos grandes maiores festivais Que nós temos aí pelo Brasil Porão do Rock João Rock Se eu for falar vai sair uma lista aqui Imagina o Chimbinho e o Castor juntos Nossa, Chimbinho Nossa, ia ser demais isso Ai, eu e a Biba quase caímos aqui de novo Eu acho que deve estar acabando a fita Foi que nem a matéria com o Lobão O Lobão durou uma hora e meia Se deixar a Defala Não, dá licença Lobão não Ó, tem um minuto que estão falando ali Tá vendo? A gente manda o Lobão se catar Não fala assim do meu amigo Que eu gosto dele pra caramba É, não fala assim do meu amigo Que eu gosto dele pra caramba Galera, vamos fazer um salve aqui então Muito obrigada pelo show Participa aí, Toninho Porra, um salve Final de show Defala Crash TV É isso aí, galera Vocês estão acompanhando a tour Crash TV pelo Brasil E quem sabe a gente pega o pessoal do Defala Lá no Acre Somos todos índios Marcelo Bimbi Yes, man Valeu, raça Valeu, mesmo Compra o Acre, né Desculpa o palavrão Desculpa o palavrão Desculpa o meu filho Ah, não dá pra não falar palavrão Crash TV